Maurício! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Maurício. Bem-vindo. Obrigado pela live. Depois do caso da Americanas, você tem olhado com outros olhos para as empresas de auditoria independente? Não, eu comecei a olhar com outros olhos para empresas de auditoria independente lá no caso da Enroll, depois no caso da Worldcon, depois na crise de 2008. Aí, no caso do envolvimento delas agora, que elas não estão querendo separar o negócio de consultoria do negócio de auditoria, o que claramente é um conflito de interesse. Então, assim, meu amigo, eu estou olhando com desconfiança para elas há muito tempo. Para mim, nunca foi... Isso aqui tem uma auditoria independente, então com certeza que está certo. Nunca foi. Qual é a questão? A questão é que é o melhor processo que a gente tem. Eventualmente vai dar um desse, ergo o porquê, eis o porquê, eu diversifico o portfólio. Mas, assim, nunca tive qualquer ilusão de que aquilo ali era algo super correto. Eventualmente vai sair um pela... Mas, assim, do topo da minha cabeça, se tem uns quatro casos aqui, onde teve furo, outra coisa é a agência de cálculo de rating. Essa daí que lançou hoje, a da S&P, a Standard & Poor's, lançou já 19 horas atrás. Não, passamos o... Reduzimos o rating de crédito da Azul para default seletivo, para falência seletiva. 19 horas depois, não, subimos de falência seletiva para bem menos. Aquilo ali claramente é besteira, claramente fizeram burrada ali, certo? Então, assim, não previram subprime, a crise do subprime em 2008. Não prevém uma cacetada de empresa tomando raquetada, certo? Aí classificar como default depois que a empresa faliu não quer dizer lhufas, certo? Então, tanto empresa, agência de classificação de rating, quanto auditoria independente, sempre tive uma baita de um pé atrás. Ah, Cassino, mas então como é que você investe? Como é que você fala do balanço? Porque é o melhor que a gente tem disponível. Eu não vou deixar de investir no mercado porque, eventualmente, vai dar um problema. Assim como eu não vou deixar de andar na rua porque, eventualmente, alguém é entropelado. Assim como eu não vou deixar de ir para a academia porque, eventualmente, alguém se machuca, certo? É parte da vida. Você calcula que um percentual vai dar errado e ponto, vamos embora. O portfólio diversificado e ponto. Eu acho que é problemático para quem está 100% concentrado na americana. Isso aí é um problema. Agora, portfólio diversificado. A gente teve agora um evento, por exemplo, que era inesperado também. Compraram à boa vista por um preço abaixo do que eu tinha pago em um pedaço do negócio. Isso acontece. O portfólio está diversificado. Ah, vai ser uma perda? Vai. Vai afetar o portfólio negativamente? Num percentual pequeno, mas vai. É um incômodo? É um incômodo, mas é investimento. Eventualmente, esse tipo de coisa vai acontecer. A mesma coisa é o negócio das auditorias. Eventualmente, alguma besteira vai ser... Qualquer processo que envolva o ser humano vai dar besteira, eventualmente. E, eventualmente, que seja falha, que não seja conluio, que seja falha, vai dar. Meu professor de contabilidade falava, contra a ignorância e má fé, não tem controle. Então, eventualmente, você diversifica. Certo? Então, como é que você evita isso? Você diversifica. Porque não tem o que fazer. Certo? Então, basicamente isso. Mas nunca tive olhar de, ó, piscar o olhinho assim com... Ai, auditoria independente. Lufas. Nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca. Acontece burrada direto. Direto, direto, direto. Quando é burrada, quando é ignorância, quando não é má fé.